Eu já tive muitas skins no CSGO, em todas as versões possíveis, Minimoware, Factor New, Factor New StatTrak, Souvenir e tudo que você imaginar. Uma vez até mesmo consegui tirar aí nas caixas a primeira luva do mundo naquela categoria que era uma Gutsknife Lore, assim que ela foi lançada. Além disso, também já fiz umas paradas históricas aí que a comunidade tá ligada, já enchi uma página de Dragon Lore, já enchi uma página de HAL, já colecionei também por um tempo no inventário, três adesivos de K4214, o Titan Rollo. Porém, apesar de eu já ter conseguido fazer todas essas paradas insanas, eu nunca tive uma luva Factor New. E esses dias eu botei isso na minha cabeça, caraca, eu nunca tive uma luva Factor New, tá ligado? Eu sempre fui pão duro, a ponto de sempre comprar Minimoware, no máximo, né, quando não era Fugitested. Então, de um tempo pra cá, eu comecei a fazer um upgrade no inventário e hoje chegou o dia de eu mostrar pra vocês a minha primeira luva Factor New. É isso mesmo, meus amigos, assistam o vídeo até o final e vamos que vamos. E aí, galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. Então, galera, recentemente eu vendi várias luvas do meu inventário, porque elas não tinham floats muito bons, até mesmo a Pandora, eu gostava muito daquela luva, mas ela não tinha um float muito bom e eu comentei pra vocês aí num vídeo recente que eu postei aí sobre a minha outra luva que eu adquiri e o que eu comentei foi que eu também tinha vendido a minha Super Conductor e as minhas luvas Quinson Weave no passado, enfiando elas em trocas aí pra armas da Operação Shattered Web. E o motivo foi porque elas estavam valorizando bastante e valorizaram bastante realmente e eu sempre enfio umas armas na troca, do nada as esquinas do meu inventário desaparecem e sempre aparecem umas novidades insanas aqui no canal, então se inscrevam com as notificações ativadas aí, tá bom? Pra que todo dia que eu postar vídeo aqui de 18 horas você vim correndo assistir. Eu tô também aí tentando postar alguns dias ao meio-dia, tá? Então alguns dias aí tá tendo dois vídeos no canal, tô fazendo esse experimento, se der certo, se todo mundo vier aqui deixar muito like nos vídeos, eu continuo. E nesses vídeos que eu tenho feito aqui sobre skins, eu vejo alguns comentários aqui e ali falando assim... Nossa, enrolou o vídeo inteiro pra falar qual skin é. Ai, meu Deus do céu, tá fazendo isso pra monetizar o vídeo. Galera, vocês sabem bem que por um tempo aí eu desmonetizei todos os meus vídeos, eu comentei isso aqui com vocês, tá? E hoje em dia desmonetizo vários dos meus vídeos, tá? Se ele é amarela, eu já desmonetizo logo, porque pra que eu vou passar pra vocês uma propaganda encher o saco de vocês, se eu nem vou ganhar o dinheiro com essa propaganda, né? Se vai, sei lá, o que que acontece com esses vídeos amarelos? Sei lá o que que acontece com essa porra, acho que esse dinheiro vai pro YouTube, na verdade, velho. Enfim, se o meu vídeo amarela, tá? Desmonetiza, eu tiro as propagandas pra não encher o saco de vocês. E se ele monetiza, eu coloco aí algumas propagandas e eu não ligo se o meu vídeo tem menos de 10 minutos. Eu não ligo de postar o vídeo sem propaganda ou com uma propaganda só, velho. Eu não faço vídeo de 10 minutos porque eu quero botar monetização, eu não preciso disso. E eu faço simplesmente vídeo de 10 minutos pelo conteúdo. Então se você é daqueles aceleradinhos que nasceu de 8, 7 meses, cara, pode pular pra luva, não tem problema nenhum, velho. Agora, se você gosta de assistir o conteúdo, você vai tá pegando a parte mais importante. Porque o começo do vídeo, antes de eu revelar a skin, é onde eu dou dicas pra vocês de como eu tenho investido aí meus cerca de 300, quase 400 mil reais no meu inventário. Então se você acha que essas dicas não são valiosas, pode pular pro final. Então, chegou o dia que eu vou pegar uma luva Factory New. E esse dia aí, realmente, cara, eu fiquei bem feliz. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia pegar aquela luva e eu fui atrás. Porém, essa luva que eu queria, na versão Factory New, só tinha um brasileiro que tinha ela. Cês acreditam? Sim! E eu adicionei esse cara, super gente boa, inclusive. Virou meu amigo, podemos trocar algumas skins aí no futuro. Porém, esse cara tinha algumas luvas no inventário dele, que eram bem selecionadas. E eram montadas pra fazer parte de um kit de luva e faca. Então, o primeiro kit dele, pra vocês terem noção, é uma faca muito legal. A Classic Knife Fade, que hoje eu também possuo uma igual a essa. E junto com essas facas Fade, vão muito bem aí as luvas Fade, é claro. Então, ele também tem uma luva Fade pra combinar aí com a faca dele. Inclusive, essa luva tem um pattern um pouco raro. E eu não sou muito entendedor de luvas Fade. Quem entender mais aí, deixa nos comentários o que é que tem de diferente nessa luva. E quanto seria o Overpay por ela. Outro kit que esse cara também montou, que eu achei interessante. É um kit aí de luva Pandora com facas ultravioletas. Facas que não são muito utilizadas, não são muito procuradas. Mas que combinam com a Pandora. E na minha opinião, a Pandora com a Safira nem vai tão bem, velho. Sei lá, a faca Safira pra mim é azul. A Pandora é roxa. Enfim, esse cara também tem outra luva no inventário dele. Que eu não vou revelar pra vocês agora. Apenas por questão de suspense. E essa é daquelas luvas que deixa o dedo pra fora, tá ligado? E eu nunca tive esse tipo de luva. Mas eu tava meio que afim de comprar ela. E basicamente, esse cara aí possuía uma luva desse estilo que eu queria ir. E inclusive na condição Factor New. E o que é muito interessante das luvas Factor New, que a maioria da galera nem sabe. É que existem mais ou menos, no máximo, 20 luvas Factor New pra cada tipo de luva. Então, existem mais ou menos umas 20 Vices Factor New. Existem mais ou menos umas 20 Crimson Kimono Factor New. É claro que eu tô meio que generalizando, tá? Mas é sempre esse número, de 20 pra menos. E no caso, a luva que a gente tá conversando aqui, ela tem só 14 unidades no Factor New. Vocês tem noção de como que isso é pouco? Tem só 14 no mundo. No CSGO Exchange, se eu não me engano, quando eu busquei lá, só tinha 10. Na verdade, acabei de olhar aqui no CSGO Exchange, só acham 8 dessa luva aqui no Factor New. Ele é meio exatalizado esse site aqui. Dependendo do site, já tá aí mostrando as 14 que realmente existem no mundo. Então galera, sem mais suspense, espero que vocês tenham gostado aí da historinha por trás. dessa luva, o suspense aí mostrando pra vocês por que é que ela é tão rara. E agora chega, vou mostrar pra vocês a minha nova luva do CSGO, que é uma Cobalt Skulls Factor New, completamente perfeita, pra combinar aí agora com a minha baioneta safira, criando o nosso kit safira, insanamente insana agora pro nosso inventário aqui do canal. O que é muito interessante dessa luva aí é que ela é uma Hand Drops, né? Basicamente essas luvas que deixam os dedos pra fora. E Hand Drops significa em português, tipo umas faixas entrelaçadas assim, pela sua mão, tá ligado? E eu não gostava muito dessas luvas, mas a Cobalt Skulls é aí dessas luvas de faixas a mais cara. E eu peguei ela em Factor New. Então pra mim, pode ser aí que essa luva valorize aí pro futuro, porque as fagas safiras estão valorizando muito, e quando a galera começar a se tocar com essa luva aqui combina muito mais com a safira do que com a Pandora, é capaz aí que os colecionadores comprem bastante dessas luvas, e como eu disse, existem pouquíssimas em Factor New. Apenas 14. E a minha tá muito bem posicionada, em terceiro lugar do mundo, tá bom? Ou seja, esse float aqui que vocês estão vendo, 0.064, é o float da terceira melhor luva Cobalt Skulls do mundo. E eu acabei sem querer comprando uma luva um pouco melhor aí do que o nosso amigo, que também tem uma dessa, em Factor New, em conjunto aí com a Huntsman Safira dele, que é um kit muito insano. Mas, vamos combinar aqui. O meu kit ficou mais massa. E a luva dele também tem um float muito bom, se não me engano tá em quarto lugar do mundo, e agora, infelizmente, ele acabou perdendo o posto aí, de único brasileiro que tinha uma luva Factor New Cobalt Skulls, e eu também peguei uma melhor que a dele. Então, a nossa luva, eu posso dizer aí, é a melhor do Brasil. E essa é só a primeira luva em Factor New que eu pego. Já tô programando aí, colocar mais uma luvinha Factor New no meu inventário em breve, e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. A gente vai continuar marcando história aqui. Eu acho que essa daí deve ser a luva, provavelmente, do Brasil, com o menor float. Não sei se alguém tem uma luva com um float menor, né, de outra categoria. Cobalt Skulls, é óbvio que não. Vice, também óbvio que não. E Pandora, também óbvio que não, porque custam demais. E o que é interessante é que o float das luvas, no Factor New, só pode chegar, no máximo, até 0.06. Não pode ir mais baixo, tá ligado? Não existe luva 0.01, véi. Então, essa luva já tá bem perto do 0.06. É um float espetacular. E eu quero saber, deixa aí nos comentários, o que você achou desse meu kit, desse meu combo de Cobalt Skulls com Bayonetta Safira. Também em breve vai ter uma nova faca aí, pra fazer parte desse combo. Então, se inscreve no canal, com a notificação ativada, pra você receber aí esse vídeo quando eu postar. E é isso, tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Falou! A gente se vê no próximo vídeo.